O Brasil é o quarto país do mundo em número de jogadores de videogame, mas os jogos internacionais não são unanimidade. A regionalização com personagens típicos é uma tendência cada vez maior. Cangaceiros, berimbals e até acarajés virtuais já fazem sucesso aqui na Bahia. Nesta sala funciona um berçário de games com sotaque nordestino. O próximo lançamento é uma batalha virtual entre acarajés e hambúrgueres. Chegou aquela polêmica de uma rede de fast food querer proibir as bancas de acarajés de venderem acarajés ao redor da Arena Fontenova. Aí daí surgiu essa ideia, que quando eu cheguei aqui na Move já existia, a ideia do jogo, de colocar dois exércitos dos acarajés e dos hambúrgueres para se confrontar. Uma novidade que deve sair em breve é o cangaceiro que enfrenta seres mutantes no sertão. Este outro game de realidade virtual consiste em lutar contra zumbis e alienígenas nas ruas da capital baiana. Temas regionais para alcançar um público globalizado. Esse é um grande desafio, de você tentar levar um pouco desse conceito cultural de forma comercial e levar lá para fora para que as pessoas entendam do que se trata, por exemplo, um cangaceiro de badogue ou um acarajé versus hambúrguer. Na decoração das paredes e das mesas, referências ao divertido universo dos games. Nem parece que a gente está no laboratório de uma universidade. Aqui, pesquisadores que vêm de áreas diferentes, como psicologia e história, emprestam o conhecimento que produzem à criação de novos jogos. E também há espaço para educação. A estudante de psicologia, Jéssica, está desenvolvendo um jogo para celulares e tablets sobre a Amazônia, voltado a ajudar as crianças com déficit de atenção. É você tornar que a história do Brasil seja conhecida por nós, brasileiros. Aqui no Nordeste, Salvador conhece Dor de Júlio, mas lá embaixo não conhece. Farroupilha, o pessoal de lá sabe, então é importante que a gente saiba. Então esse é o ganho, da gente estar valorizando e falando sobre a nossa cultura, melhorando a nossa autoestima, valorizando isso.